E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, de Vício Blog. É claro, estou aqui hoje para testar lançamentos de Larissa Manoela com Oceane. Eu vi recentemente assim, entrei no site, falei, ué, lançamento, menina, como é que eu não vi nada disso? Pois é, menina, desde que eu vi, eu comprei para testar. Então, chegou, estou com a caixa aqui para a gente fazer todo aquele suco de realidade, aplicar no rosto, ver se tá bom, se não dá, ver se ao longo do dia continua lindo e belo ou não, porque, né, muito importante, não adianta ficar bom só na hora da aplicação. Vamos botar tudo à prova aqui, ver se é bom, se não é. Então, se vocês estão preparados, se vocês estão ansiosos para esse suco de realidade, vem, Titi. Vambora, tirei tudo aqui da caixa, mas ainda tá, ó, no papelzinho. Eu abri só para ver, né, se tinha tudo, se veio tudo certinho. Nesse lançamento, temos três produtinhos diferentes, né? Um é uma sombra bem peticulinha, o outro é um iluminador, que é assim, grandão. Três cores de batom. Comprei todas as cores de batom, todos os produtos. Óbvio, não comprei todas as cores de iluminador, porque comprei o que eu achei que ia dar para a minha pele e a palheta para a gente ver qual é que é. Mas antes de a gente aplicar tudo isso, a gente tem que preparar essa pele, que não adianta aplicar aqui desse jeitão. Eu vou começar lendo sobre iluminador, que eu quero ver se dá para aplicar, por exemplo, no rosto antes da base ou coisa assim, para dar um glow, ou se ele é só de corpo, por exemplo. O iluminador, ele chama Liquid Glow Larissa Manoela, Outshine. Fala que foi idealizado por Larissa Manoela, traz tons versáteis e modernos, perfeitos para criar diferentes looks. Tem alta fixação e pigmentação. E aí, modo de uso fala, aplique uma pequena quantidade nos pontos que queira dar aquele destaque iluminar, espalhe com as pontas dos dedos, dando leve batidinhas, ou com o auxílio de uma esponja ou pincel. Para um efeito glow natural, basta misturar na base ou no hidratante. Então, vou fazer o seguinte, eu vou misturar no meu hidratante, e aí a gente vem fazendo essa pele aqui, para a gente ver como é que fica. Ele é abrindo, é desse jeitinho, tem uma embalagem, acho que é vidro, né, parece. Bem bonitinha, ó. Ele vem com 15 gramas, acho que é uma quantidade legal para um iluminador líquido, porque aí você tem o suficiente para passar no corpo, se você quiser, para passar no rosto e tudo mais. Então, vou pegar meu hidratante aqui, vou usar o Serum Perfeito da Mano Gavassi. Nossa, meu irmão está com cola ainda, meu pai amado. Estava gravando maquiagem para a Copa para vocês, já tirei tudo, gravei 3 maquiagens hoje, tirei tudo. E estou aqui, então vocês vão seguir lá nas redes sociais, por favor, que vai sair tudo lá. Há muitas ideias de maquiagem para vocês usarem na Copa Belíssimas, entendeu? Ah, não passei o swatch para vocês, né? Outshine é essa cor, bem clarinho, né? Ótimo para o meu tom de pele, pelo que eu vi tinha umas dois tons. Ele tem um brilho bem bonito, ele realmente é bem pigmentado. E a sensação na mão é levemente... Olhosinho, eu não sei se é olhosinho, eu acho que ele é mais, tipo, aquoso, sabe? Ó, botei assim no meu hidratante, vou misturar os dois. Botei um pump só e olha só a cor que já ficou. Misturando com esse daqui, eu acho que vai ficar com uma textura parecida daquele Glow Chandra Bruna Tavares, sabe? Que eu, particularmente, gosto muito. E sempre gostei de aplicar na minha pele. Então, vamos aplicar aqui, vamos ter um glow. Ele adiciona, né, uma corzinha, como vocês conseguem ver. Mas nenhum problema, eu gosto, tá? Acho que, inclusive, a gente aplicando a base aqui em cima vai ficar bem legal. Eu tô numa vibe, gente, de fazer uma pele... Quer dizer, não é uma vibe, é uma preguiça de ter que levantar para pegar uma base. Mas de fazer a pele com corretivo, eu acho que tem ficado bem legal também, de qualquer forma. Assim, eu fui tentar outro dia e eu gostei bastante de como ficou. Eu senti que a pele não ficou tão pesada, mas teve a cobertura que eu gosto. Porque iluminador também, né, ele tem negócio da cobertura. A sensação na pele é bem gostosinha, não tô sentindo muito melequento. Óbvio que ainda vai secar aqui, mas a gente tem essa problemática. Quando a gente aplica iluminador assim no rosto todo, como se fosse um primer, pra ficar parecendo esse homem de lata, essa lavaria toda aqui, ele dá uma acentuada em linhas, por exemplo, porque iluminador é uma coisa que ele acentua mesmo tudo, ele projeta, né? Então, assim, as linhas da minha testa, por exemplo, estão um pouquinho mais marcadas. Mas não acho que isso vai ser um problema ao longo do dia, ó. Ele tá secando e tá ficando bem com a textura do meu hidratante, que eu gosto muito. Eu vou vim com a base, gente? Eu ia vim com o corretivo, mas eu vou vim com a base que eu acho que vai ficar melhor. Pera aí, peguei aqui. Vou usar essa base aqui da Nina Secrets, eu gosto bastante dela. Eu tô sentindo meu rosto. Ela é verdensezinha aqui no nariz. Mas, enfim, vou aplicar ela aqui assim, ó. Tô com uma espinha aqui, né, menina? Olha, minha puberdade tá um negócio que eu não tô entendendo o que tá acontecendo. Porque não é assim, né, normalmente. Eu vou vim com um pincelzinho assim, tá sujo? Tá sujo. Mas vou vim com ele aqui em cima e vamos ver se vai transparecer ou não. Se a preparação de pele vai continuar boa, como sempre, todas as vezes que eu aplico esse hidratante. Ou se vai causar alguma alteração, né? Se vai ficar menos uniforme. Por enquanto, tá parecendo bem normal. Eu só tô com uma sensação de tá com mais coisa na pele, assim. Tipo, óbvio que tem mais coisa. Mas eu tô com uma sensação meio de... Você sente o produto no rosto, sabe? Que, normalmente, eu não sinto muito com o hidratante só, né? Ele seca e fica bem confortável. Nesse caso aqui, eu já tô sentindo um pouco. Mas, assim, a aplicação, aparentemente, tá bem normal. Vou dar um acabamento claro com uma esponjinha, porque o pincel não tá limpíssimo. Vou usar a da Bruna Tavares. Tá limpa também? Claro que não, mas ela vai dar um acabamento. Ai, gente, eu tô sentindo... Deixa eu trocar de esponja e ver se vai pegar minha esponja, mas eu duvido muito. Eu tô sentindo que tá mais grudentinho do que o normal. Tipo, aqui na minha bochecha tá normal, mas na testa ficou com uma textura esquisita. No bigode também. Olha só como é que tá no nariz. Olha aqui, tá vendo que eu... Ó, eu dei batidinha. Tá vendo que ele tá meio esquisito? Não sei se vai dar pra ver aí na câmera, mas eu tô vendo ele bem descascado. A aderência da base não tá a mesma na minha pele de sempre. A testa também tá estranha em alguns pontos. Tá vendo? Tá esquisito. Tá saindo. Tá como se, tipo, ela estivesse movendo junto com a esponja, sabe? Mesmo dando batidinha assim. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou tirar. Pela quantidade de base que eu passo, gente, sinceramente, eu não vejo muito glow aqui embaixo, né? Queria muito, mas não tô vendo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar essa base. Vou aplicar sem esse liquid glow, que eu não gostei muito assim. E aí, eu vou tentar aplicar ele, talvez, na base direto. Porque o nariz tá muito estranho. Calma aí. Eu vou tentar vir com o corretivo e ver se melhora. Tipo assim, o acabamento da pele, tipo, nas linhas e tal. Não ficou cagado nem nada. Mas o que eu senti é que a pele ficou mais grudentinha. E aí, exatamente por isso, né? As coisas estão mais grudadas aqui. E tá mais difícil de espalhar. Eu tô gastando produto, né? Porque eu já sei que eu vou ficar emputecida. Mas eu quero ver. Ó, uma coisa que nunca acontece com esse corretivo, tá acontecendo. Que tá abrindo um pouco. Não, no bigode ficou ok. Nossa, no nariz abriu tudo. Olha aqui, tá vendo como vocês conseguem ver a vermelhidão embaixo da minha pele? Eu vou tirar. Não tá dando certo. E eu quero testar o produto da melhor forma possível. E não funcionou pra mim passar com o meu hidratante. Pelo menos não com esse hidratante, tá? Então eu vou tirar tudo aqui e eu volto. E voltamos nós pra estaca zero. Meu olho tá dando uma ardidinha, menina. Que eu não sei de onde vem. Mas, enfim. Vou passar, gente, um hidratante mais emolientezinho. Que é esse aqui, ó. Da Fran. Pra deixar a pele mais suave. Eu ainda tô sentindo, mesmo depois de limpar e tudo mais, um leve grudinho. Então, eu vou passar esse daqui. Porque ele vai ficar mais fácil. Vai ficar mais escorregadiozinho. Então, vou passar ele aqui, ó. Em todo o meu rosto. E aí, eu vou vir com a base da Nina aqui em cima. Ai, meu olho tá ardendo. Não sei se esse produto deu algum tipo de reação na minha pele. Porque lembra que eu falei que eu tava sentindo uma ardênciazinha? Pois é. Eu tirei e tal. Ficou ok. Mas agora eu tô sentindo meu olho ardê muito quando eu tava tirando. Deixa eu até abrir aqui no site, gente. Porque, às vezes, sei lá, né? O nome dessa coleção, acabei de ver. Hashtag novas versões de você. Ah, abri o site aqui. Vi lançamentos Mariana Saad. Já comprei. Vamos esperar chegar pra gente poder testar tudo, tá? Vamos ver o que mais que ele fala aqui. Aqui ele fala o iluminador líquido Glow Outshine Larissa Manuel Balsani. É um produto que vai ser seu grande aliado na criação de makes diferentes e iluminada. Sua textura líquida e fácil de usar. E se espalha muito bem sobre a pele. O que permite que você possa usar os dedos ou uma esponja na aplicação. Tudo isso com uma sensação confortável que não pesa na pele. Eu senti um pouquinho, mas tudo bem. Acontece. Nada demais. Também pode ser da quantidade que eu apliquei. O iluminador líquido conta com um acabamento brilhante que cai bem em qualquer ocasião. Seu tom dourado é ótimo pra valorizar bronzeados e sua fórmula possui alta fixação e pigmentação. O que faz com que ele fixe muito bem a pele. Tudo isso aliado a ativos que ajudam a manter a nossa pele saudável e hidratada. E ainda vale a pena falar do seu aplicador que libera a quantidade ideal de produto pra que você possa aplicar com o mínimo de erros possíveis. É, assim, um pump é ok. Você consegue aplicar em várias áreas. Pra mim, tudo bem. Também possui uma embalagem compacta pra que você possa levar na bolsa e em viagens. Aqui fala que esse produto consegue dar aquele destaque às áreas estratégicas do rosto de maneira prática. Isso porque sua textura pode ser facilmente esfumada com os dedos, mantendo seu efeito natural. Aproveito também pra conhecer nossos estudos neres, né? Vou aplicar a minha base e aí eu vou vir com ele em pontos estratégicos. Ai, coitada da minha base. Gosto tanto dela e já tô gastando ela pra caralho. Chateada de gastar os produtos assim, menino. Eu tenho um casamento pra amanhã, eu queria usar ela. E aí eu vou gastando e eu vou ficando um pouco tristonha. A gente vem construindo mais essa cobertura com o corretivo. Vou aplicar aqui e aí a gente vai ver a diferença. Tá aplicando da mesma forma pra gente ver se realmente foi um problema daquele produto ou se, sei lá, minha pele só resolveu não cooperar. Pode acontecer, né, gente? Com o pincel tá a mesma coisa, né? E aí eu vou vir agora com a esponja. Vou pegar até a da Bruna Tavares que eu usei primeiro. Ela tá com um grudinho aqui, eu acho que é do negócio mesmo. Vou vir com essa da Bruna Tavares mesmo pra gente ver. É, gente, olha, mudou muito o acabamento na pele, tá? Vocês conseguem ver aqui na minha testa que não tem aquele problema aqui? Vamos fazer aqui o bigode. Bigode também, ó, o acabamento não ficou daquele jeito. Vou fazer o nariz bem de pertinho aqui com vocês pra gente ver. Tá vendo como ficou muito mais lisinho que não ficou daquele jeito meio, tipo, saindo? Tipo, a bochecha tá mais ou menos a mesma coisa, né? De questão de acabamento. As outras áreas que tinham dado problema ficaram muito boas agora. Tipo, como a base sempre funciona, né? O que me faz pensar que realmente aquele produto, pelo menos pra mim, na minha preparação de pele, não funciona. Talvez seja porque deixa grudentinho demais, não sei. Vou aplicar meu corretivo aqui, o da RK. Vou aplicar nas mesmas pontas, até pra gente poder ver. Testinha e aqui. Nossa, gente, fez muita diferença. Porque, tipo, não abriu o queixo. O nariz também não tá abrindo. A testa, sabe? Tá funcionando como sempre funciona. Então, realmente, me diz que esse produto, pelo menos pra mim, ele não funciona pra usar dessa forma. Antes, na pele. Como, por exemplo, o Glowtion, da Bruna Tavares, que eu comparei quando misturei com hidratante. Funciona muito bem. Eu gosto muito e dá um glow legal. Apesar de eu fazer uma pele muito pesada e acabar não aparecendo nada. Ele fica muito legal e não acontece isso. Eu sinto que ele é um pouco mais gelatinoso. Talvez ele seja, realmente, como eu falei pra vocês, um pouco mais oleosinho. E, assim, agora que ele tá seco aqui, tá vendo um grudinho que ele tem? Eu sinto que, talvez, essa seja a questão dele. Que ele, pra ter essa fixação, deixa esse grudinho. E aí, às vezes, na aplicação da base, se você não espalhar com rapidez o suficiente, ele move, né? Porque aí ele gruda na esponja e, junto com a base, e aí fica aquele acabamento estranho. Eu vou pegar um pouquinho dele. Consegui tirar bem pouquinho, realmente, num pump agora, gente? Vou pegar com o dedo e eu vou aplicar aqui, pra gente ver como é que fica. Talvez essa cor seja um pouco escura pra mim. A mistura da pele não tá muito bonita, não, gente. De longe, ele tá dando um glow legal. Mas eu senti que ele não ficou muito bonito aplicando com o dedo. Com a esponja tá um pouquinho melhor. Tá mantendo mais a textura da minha pele. Mas desse lado aqui, que eu apliquei com o dedo, eu senti que a textura ficou meio esquisita. Parece que deu uma misturada com a base e ficou meio esquisito. Não sei se esse iluminador é a minha vibe, assim, pra aplicar no rosto. Talvez no corpo role e fique bem legal. Mas no rosto não foi a minha opção favorita. Tô aplicando aqui nesses pontos. E eu tô sentindo que, assim, tá ficando legal aplicando, assim, com a esponja. Mas eu tenho um medinho de como é que vai ficar, tipo, aplicando em cima de uma pele selada, por exemplo. Porque eu tenho medo de que, sei lá, vai abrir, não vai ter a melhor performance. Mas a gente vai tentar pelo bem dessa resenha. Eu vou vir aqui agora com um contorninho de leve. Eita, não tô conseguindo espalhar direito aqui em cima desse iluminador. Devia ter esperado pra aplicar ele depois. Tá vendo se ficou marcado? Vamos ver se desse lado vai ser a mesma coisa. É um pouquinho melhor. E, assim, sinceramente, ele fala que você não sente o produto na pele. Mas aqui no meu bigode, principalmente, eu tô sentindo bastante. Aqui na testa, onde eu não apliquei iluminador, o meu contorno espalhou normalmente. Sabe? Ele não teve nenhum problema. Então, tá me dizendo muito, né, sobre esse produto em si. Que ele não tá me facilitando muito a vida. Ele tá me atrapalhando, mas que me facilitando. Já não sei muito se eu gosto dele. Ai, meu nariz tá abrindo. Mas eu acho que ele tá abrindo aqui, nessa parte, porque eu dei uma suadinha agora, tá? Não acho que seja do iluminador em si. Agora é culpa minha mesmo. Deixa eu parar de suar. Meu nariz tá feio. Vou vir com uma esponjinha, ver se a gente dá um jeitinho assim. E o melhor é que a base saiu, mas a parte do iluminador ficou muito esquisita. Ficou meio manchada, sabe? Ficou meio misturada com a base. E aí, ai, não sei. Só não tô gostando. Aqui no meu bigode tá churando um pouquinho, não vou nem encostar. Eu vou fazer o seguinte. Vou selar minha pele toda pra gente parar com esse inferno de suor. Vou usar meu pozinho, ó, da Drid. Tenho usado ele direto nesses últimos dias, tá ficado bem legal. Agora, esse negócio, ele não ser um produto... Quer dizer, dele ser um produto imperceptível, eu não concordo. Porque é um produto que eu sinto na pele. Em todos os lugares que eu passei. No bigode eu senti mais, assim, talvez porque tenha suado. Mas aqui eu sinto um pouquinho no nariz, sabe? Porque ele deixa esse grudinho. Talvez depois de selar, você não sinta mais. Eu tô sentindo. Eu selei o rosto todo. E aí, não tirei isso aqui, ó. Vou selar com ruga, porra. Aí, olha, gente. Eu tô ficando bitolada. Tô ficando maluca. Esquecendo de selar o olho primeiro. Tô ficando doida, eu acho. Acho que eu fiquei com tanto calor. E o negócio tava tão grudento. Que eu falei, ah, vou selar logo essa porra. Às vezes eu faço mais maluquice dessa, entendeu? Tá seladinho aqui. Continuo sentindo ele no meu bigode, tá? Não tá uma coisa imperceptível. Mas eu vou deixar fazer um efeitinho. E vamos ver quando eu tirar aqui. Se ele vai ter algum tipo de reação na minha pele. Ou se vai ficar tudo ok. Enfim, gente, ó. Vamos tirar tudo isso daqui. Ai, o que você vai usar? Ai, gente. Me poupe, me economize, entendeu? Vou tirar tudo daqui. Vamos ver como é que tá a pele aqui embaixo. Não, o bigode ficou ok. O nariz tá esquisito, né? Daquele jeitão que já tinha falado. As áreas que eu não apliquei o iluminador tão ótimas. Tipo, a minha testa tá ótima. Nossa, a textura aqui tá muito feia. Vamos ver do outro lado que eu apliquei com a esponja. Esse lado tá bem de boa. Tipo, obviamente, parece muito pouquinho bem sumido. Mas esse lado tá bem de boa. Enquanto desse daqui que eu apliquei com o dedo. Tem uma textura aqui feiosa, tá vendo? Me incomoda. O nariz também tá esquisito. Tá levemente disfarçado, mas tá bem esquisito aqui. Vamos agora completar essa pele. Eu esqueci de pegar todo o resto. Vou usar a palhetinha da Marília Mendonça, que tava mais perto. Contorno, que eu gosto bastante. Aplicar ele bem aqui. A textura dessa área aqui da pele tá muito estranha, cara. Não sei, eu senti que aplicar com o dedo não foi uma boa opção. Porque ele meio que vai se misturando com a base. E aí fica um negócio meio esquisito, sabe? Tipo, que ele fica um bololô. Você não vê nem iluminador e ainda tira a base. Não curti muito, não. Não gostei dele como preparação de pele. Acredito que misturando ele com a base também. Não vai ser uma coisa que vai dar um acabamento muito bom. Porque só de eu passar com o dedo aqui e ele misturar e ficar uma textura esquisita. Principalmente nas bordas, que não ficou muito bem esfumado, entendeu? Já me incomoda um pouco. Mas assim, desse lado que eu apliquei com a esponja, ficou bem legal. Só, obviamente, como eu selei a pele, não tá aparecendo tanto. O que é super normal, tá? Não é culpa do produto, pelo amor de Deus. Vou fazer o meu nariz aqui, o contorno. Mas a gente dá uma disfarçada. Vou pegar, sabe o quê? Uma coisa que eu gosto de fazer, que talvez dê certo. Vou pegar meu pozinho compacto. Vou pegar um pincel pequenininho. E aí eu vou fazer essa iluminação aqui com um pincel pequenininho. Porque eu acho que vai disfarçar essa manchinha que tá bem aqui, sabe? E vou deixar ele aqui fazendo efeito enquanto eu aplico o resto das coisas no rosto, tá? Vou usar o blush dessa palheta também de Marília, que tá aqui. Nem falei pra você, mas eu vou começar esse vídeo aqui de cabelo grande. E vou terminar com ele bem mais curtinho, porque graças a Deus, a querida vai cortar esse cabelo. Ai, gente, olha, vou pegar um pincel mais denso, que eu acho que vai ser mais fácil. Eu tô sentindo que, apesar desse blush aplicar muito bem normalmente, eu tô sentindo que ele não tá pigmentando tão bem como sempre. O contorno foi de boa, mas eu tô sentindo que ele tá mais escorregadinho um pouco. Será que é do iluminador? Acho difícil, gente, porque a gente já selou essa pele, né? Gente, vou pegar esse iluminador. Eu bem senti uma coisa. Aqui, ó, quando eu apliquei bem pouquinho, ele depois de um tempo ficou bem sequinho. Não ficou com aquele grudinho que eu falei pra vocês, não. Ele bem espalhado, eu acho que deixa um grudinho, mas depois de um tempo ele vai ficando seco. Vou pegar mais um pouquinho dele, e aí eu vou pegar com a esponja igual eu tinha feito. E vou tentar aplicar aqui na pele selada. Tô com medo? Claro que eu tô com medo, mas vamos ver se funciona. Tá meio grudado, né? Assim, ele não tá esfumando tão bem. Eu nem me atrevo a vir aqui com o pincel, porque eu acho que vai abrir tudo. Vocês tão vendo que ele tá marcado? Ele não tá esfumando muito bem? Deixa eu tentar do outro lado, que eu apliquei com a esponja desde o começo. Ver se vai ficar a mesma coisa. É, gente, olha. Ele tá meio dificilzinho de esfumar aqui, sabe? Complicadinho. Ele tá ficando meio manchado. É que... Ó, tá vendo aqui? Ele tá acentuando umas texturinhas. E, tipo, não é nem que o produto acho que acentue textura, não. Ele tá difícil de esfumar mesmo, tipo, de um produto pro outro. Mas, assim, ponto positivo, não tá abrindo a minha base. Acho que, assim, você tem que ter uma paciênciazinha pra ele esfumar, sabe? Você tem que ficar aqui com o talentinho, porque senão ele não esfuma tão bem. Você tem que ter uma paciênciazinha, principalmente com a pele selada. Eu entendo que não é um produto pra você usar com a pele selada, tá? Mas, assim, eu gosto de usar de todas as formas, assim, do jeito que eu mais gosto pra ver se vai funcionar. Esse lá daqui eu demorei um pouquinho, mas eu consegui esfumar. E ele ficou bonitinho. Ele tá acentuando uma textura, ele é meio difícil de esfumar pras áreas seladas. Mas ele ficou bonito e tem um brilho bem legal, assim. Eu senti que você consegue deixar ele um pouco mais natural. Se você aplicar bem um pouquinho, talvez, na pele, assim, sem nada. Só pra fazer com o corretivozinho. Mas você também consegue ter uma vibe bem espelhada com ele. Vamos ver aqui nesse meio. É, não tá abrindo nada, gente, aqui. Mesmo com a pele coisada, mesmo mexendo, assim, ó, tá vendo? Ele só realmente me traz essa dificuldadezinha. Eu esqueci de tirar o pó do meu nariz. E agora vai ficar. Vamos ver ao longo do dia se ele não vai ficar estranho. Consegui esfumar um pouco. Mas tá vendo que ele fica com as arestas meio marcadas? Eu senti medo total. Mas vou pegar um pouquinho aqui. Vou aplicar na pontinha do nariz com um pincelzinho. Gente, não abriu com o pincel, tá? A ponta do meu nariz. Não, tá abrindo um pouquinho, sim, aqui agora. Tá aplicando com o pincel. Depois vindo com a esponja. Ele fica estranho. De novo, no bigode, eu tô sentindo ele bastante, assim, bem grudento. Só no bigode, tipo, o resto agora aqui com a pele selada. Eu não sinto muito ele na pele mesmo. Você sente um pouquinho, mas é uma coisa bem tranquila. No bigode, eu tô realmente sentindo ele. Mas tudo bem. Vou aplicar o Perfect Fix aqui em tudo. E o da Desi Peroso, pra gente ter uma boa, boa, boa fixação. Vambora, que eu já tô me atrasando pra poder fazer o cabelo, meu Deus. Vamos abrir essa palhetinha aqui. Ela é muito menor do que eu imaginava. Ela é desse tamanico. O nome dela é Glam Party Eyeshadow Palette. Larissa Manoela by Oceane. E é que fala, idealizada por Larissa Manoela, traz tons versátiles e modernos, perfeitos para criar diferentes looks. Tem dois tons cintilantes e um mate, alta pigmentação e fixação. Abrindo, ela é assim, ó. Ela tem um design bem parecido, né, com a outra coleção dela. Só que essa aqui é uma versão cotosinha. Isso aqui dela é bem grossinho. Achei fofa, gente. Achei fofa. Sei se eu gosto muito desses dois tons juntos, não sei. Mas ela é fofinha, pequenininha, fácil de carregar. Talvez eu gostaria que tivesse, sei lá, tipo, uma outra versão com uma coisa um pouco mais básica. Que aí eu acho que daria pra uma galera que gosta de uma coisa mais básica. Apesar de dar pra fazer. Mas assim, é bem, né, tcha-tcha-tcha. Vamos lá, vou passar um swatch Get Ready, que é esse... Nossa, muito macio, gente, esse dourado. Olha, parece quase ouro. Tem o Pink Party. Ele é um rosado, avermelhado. E a cor mate se chama On Time, que é também muito macia, gente, ó. Assim. Achei muito bonito esses três tons. Eu fico mais nessa vibe do que nessa vibe aqui. Mas eu acho que eu vou fazer um esfumadão com esse marrom. E aí a gente faz um cut crease misturando as duas cores. Porque, né, gente, a gente tá aqui, então vamos usar tudo. Vou aplicar o meu corretivozinho aqui um pouquinho na pálpebra. Já tem um pouquinho só pra gente dar uma alisada aqui. E aplicar, que eu gosto de aplicar também na pálpebra molhadeira. Olha só como é que tá isso aqui, gente, que tá saindo aqui onde tinha iluminador. Vocês tão vendo como tá descascado, gente? Que doideira. Chocada como ela simplesmente... Olha, descascou. Vou ter que disfarçar isso com sombra, gente. Que doideira. Muito problema pra mim isso. Porque tá me dificultando mais a vida do que me facilitando. Vou aplicar a sombra aqui. Olha, muito pigmentada, muito uniforme. Cai um pouquinho no rosto, sim. Mas tranquilo, nenhum problema. Vou disfarçar essa área aqui, tá, gente? Com sombra, porque... Puta que pariu. Ó, vou aplicar bem aqui, assim, tudo. Porque, né, vou concentrar ela aqui pra gente poder fazer um cut crease. E agora vamos esfumar. Vou limpar o meu pincel e vou esfumar. Como a gente só tem esse tom de mate, né? A gente só tem ele pra esfumar. Ele é bem uniforme, bem pigmentado. Não tô achando muito difícil de esfumar, não. Tô indo aos pouquinhos também pra gente não sair aplicando pra sempre. Nossa, eu acabei vindo muito aqui, né, gente? Porque tinha dado shabu, né? Pegar mais um pouquinho pra gente puxar mais pra cima. Porque eu gosto de olho mais tchá, 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 aqui pra cima, assim, ó. Mas assim, ó, tá esfumando muito bem. Tô achando ele bem uniforme. Mesmo só tendo esse tonzinho de mate, eu senti que você super consegue usar ele bem concentrado e esfumando pra pele, tá? Tá uniforme, não tá uma coisa manchada, feia. Então, bem tranquilo. E ele é bem legal que ele é bem pequenininha. Deixa eu limpar aqui, ó. Grudou aqui no iluminador, tá? Vou limpar aqui, ó. Ai, gente, olha, tá muito feia essa parte aqui, porque o iluminador fez uma cagalhança. Vou pegar a sombra e vou aplicar aqui embaixo. Ai, esqueci o corretivo, gente, mas já foi também. Agora já foi. Vou aplicar logo aqui embaixo e aí a gente se concentra no Cushes Crises. Ó, gente, aplica bem. Esfuma bem mesmo sem ter nenhum tipo de grudinho embaixo, o que me diz muita coisa boa sobre a sombra. Eu só realmente tive um problema aqui que ele caiu em cima do iluminador e sujou. E, nossa, a textura tá muito feia, só de tentar limpar assim. Desse lado aqui eu espero que não aconteça a mesma coisa. E foi muito fácil também de esfumar ela. Vamos ver se ela vai se manter assim até o final do dia, mas se não se mantiver também, assim, eu não vou super culpar a sombra. Eu só realmente tô muito puta com essa área aqui que tá muito feia por conta do iluminador. Caiu sombra aqui, ficou manchado, mas enfim. Vamos aplicar o corretivo aqui pra gente fazer o Cushes. Não vou aplicar muito, não. Olhar pra cima e só vou fazer um xablauzinho, porque essa sombra parecer tão pigmentada que não vou precisar de, tipo, muito corretivo. É só pra gente dar uma limpadinha. Não tem interferência de cor também. Vou aplicar o rosa bem aqui. Pigmentado, hein, galera? Mesmo com o pincel, aplica muito bem. Esfumou bem também pro marrom. Talvez precise pegar um pouquinho mais do marrom, assim, mas funcionou muito bem. Aplica até um pouquinho mais aqui na frente. Deixa essa cor super bonita. Ela imprime mais rosa no olho do que no swatch, assim, eu senti, sabe? Eu sinto que é que ela fica mais rosa, bem fiel ao que tá na paleta. No swatch eu achei ela um pouco mais avermelhada. Ela fica bem fiel, ela é bem macia. Caiu um pouquinho no rosto? Não, não caiu muito não, gente. Quase não percebi. Vou pegar agora esse dourado. Vambora, eu vou ficar parecendo uma doida. Vou cortar o cabelo com essa cara de doida. Olha, misturando os dois, deu um laranjinha, hein? Até que eu gostei, hein? Esses dois metálicos, apesar de antes eu não ter achado isso, eu achei que eles se complementam muito bem e eles ficam muito bonitos juntos, assim. Porque eles esfumam bem entre si e faz tipo um laranjinha, assim, sabe? Gostei muito. Achei que não fosse gostar não, mas gostei bastante. Vou fazer o seguinte, vou fazer o outro lado, colar um cilhozinho e eu volto pra gente aplicar esses batons e ficar com um o dia inteiro pra ver, né, o resultado. Galerinha, fiz o outro lado, colei um cilhozinho. Eu senti que desse lado não teve tanto problema na hora de aplicar o corretivo. Não abriu, não ficou cagado. Ficou levemente texturizado, mas não ficou feio. Caiu também um pouquinho de sombra aqui e grudou. Mas nada como desse lado, ficou muito mais grudado. O acabamento desse lado ficou mais esquisito, né, dessa questão do iluminador. E aí, por consequência, a sombra que veio bem coladinha nele também. Falando da sombra, eu gostei muito delas. Eu super julguei antecipadamente essas cores do rosa e do dourado juntos. Mas eu realmente gostei bastante deles. Você vê que eles misturam, fazem um laranjinha. Esse marrom que é mais quentinho também, eu acho que combinou bastante. Ele parece tipo um chocolate, assim, né? Achei bem, bem bonito. Sim, gostaria de outras versões dessa paleta, talvez, tipo, com tons um pouco mais básicos. Mas gostei muito, eu entendi que é uma vibe festa, tchá, tchá, tchá. E você consegue usar também só o marrom, fazer um basicão esfumado com marrom. Enfim, vamos agora pra esses batons que, senão, vão me atrasar. Nós temos três batons. Na verdade, eles se chamam Lip Stain. Ele fala aqui, Idealizado por Larissa Manoela, traz tons jovens e modernos, perfeitos pra criar diferentes looks. Possui óleo de argã. Aplique com o auxílio do pincel nos lábios. Deixa eu abrir aqui as cores que tem, vamos ver qual que eu vou ficar usando. Esse daqui é o Luxury. Olha, parece bem fininho, né? Ele é mais vinho, assim. Ele tem esse aplicador bem legal. Temos depois o Throwback, né? Tipo o TBT. Ele tem esse tom mais rosadinho. Esse tom aqui me lembra bastante o da Fran, que eu gosto muito. E por último, a gente tem o Moody. Moody. É tipo mudança de humor. Que ele tem esse tomzinho aqui mais nude. Um nude meio rosadinho. Acho que vai ficar bem bonito aqui o que a gente tá usando. Na verdade, acho que todos eles combinam, né? No geral. Eu acho que o Moody vai ficar mais legal aqui com essa cor de olho. Mas vou passar aqui e vou mostrar pra vocês, né? A cor nos lábios. Não vou passar muito perfeitinho, não. Só pra vocês poderem ver como é que fica na boca, tá? Então, esse daqui é o Luxury. Acabou muito fininho. Seca rápido também, tá? Na boca. A aplicação tá cagada, mas só que vocês gerem a cor. Como é que fica. Esse tom é o Luxury. Deixa eu tirar aqui rapidamente, gente. Vou aplicar agora o tom Throwback. Ele é bem igual o da Fran. Não acredito, hein? Eu gostei muito dessa cor. Acho que essa cor me favorece muito. E ela combina muito pra você fazer, tipo, o meiozinho mais clarinho. E a bordinha mais escura com o tom Luxury. Sabe? Eu senti também que ele tem uma espalhabilidade muito boa. E ele vem confortável na boca. De novo, apliquei igual a minha cara. Mas só pra vocês verem o tom do batom. Esse é o Throwback. Deixa eu tirar rápido. Ele não tá seco ainda, né? Vocês vão ver ele meio molhado aí. Aí a gente chega até rapidinho. Ó, gente. Vou passar agora o Moody. Que é o que eu vou ficar Moody. Bonita essa cor também. Ó, gente. Muito bonito. Esse é o tom Moody. Moody. Sei lá. Eu achei ele bem, bem bonito. Gostei bastante. Por enquanto, gostei muito da textura desses batons na boca. Eles são muito confortáveis. Muito fininhos. Não é aquele tipo de batom que você sente. Ele fica mate, tá vendo? Mas muito, muito confortável, sabe? Não tô sentindo craquelar, esfarelento, nem nada disso. Mas vamos ver ao longo do dia, obviamente. Tô gostando bastante da sombra também. Meu maior problema foi com esse iluminador que... Ai, gente. Não funcionou. Não rolou pra mim. Mas é isso. Vou gravar uns closes aqui agora pra gente ter comparações pra mais tarde. Agora são exatamente 15h53. Eu estou semi-atrasada. Então, ó. Eu vou... Vou andar na rua, inclusive, hein? Vamos ver como é que isso vai ficar aqui, hein? Mas volto mais tarde. Eu adoro esse conceito de ter terminado a última parte com o cabelo de um jeito. Tá terminando agora com esse cabelo curtinho, cotózinho. Ai, gente. Olha, eu tô me admirando ali na telinha da câmera porque... Eu amo. Eu amo um cabelo curtinho. O que vocês acharam? Agora são meia-noite e 11h. Vou bora pro que interessa porque a gente quer... Produtinho de Larissa Manoela by Oceane. Último lançamento. Tivemos Liquid Glow. Uma mini paletinha. Três cores de batom que se chamam Lip Stain. Várias promessas e tudo mais. Vocês viram aplicando esse Liquid Glow com o meu hidratante. Eu não curti muito. Não achei que ficou muito legal na minha pele, né? A base em cima não funcionou muito bem, né? Depois eu acabei tirando essa pele toda e aí eu vim aplicando ele de uma forma normal, digamos assim. Tanto na pele molhada quanto na pele selada. E senti que com o dedo dá muito trabalho, mas com a esponja dá pra aplicar e fica super bonito. Dá pra dar um acabamento legal. Na pele selada eu tive um probleminha ali porque eu senti que você demora muito pra esfumar. Você até consegue vir dando várias batidinhas com a esponja. Não senti que abre nem nada. Mas não dá pra também esfregar, por exemplo. Aplicar com pincel também é muito traiçoeiro. Não achei muito legal nessa parte, né? A aplicação dele foi meio turbulenta. Mas de qualquer jeito a gente vai falar da questão de durabilidade. Mas sobre essa questão de aplicação. Temos todas essas minuciosidades que já me deixou bem assim. Porque eu gosto muito de um produto que facilite a minha vida, né? E não que me dê mais trabalho. Eu tenho vários iluminadores, tanto líquidos quanto em creme e tudo mais. Que aplicam super bem na minha pele molhada, na pele selada. E é uma coisa fácil de usar. Então eu acho que ele vai ficar muito legal. Até porque ele é um pote grande no colo, assim. Acho que vai ficar super bonito. Inclusive ainda quero tentar. Mas num geral eu senti que ele, assim, tanto pra preparação de pele quanto pra aplicação. Não foi muito facilitador. Ele complicou um pouco mais, assim, pra mim. Porque com o hidratante eu senti que ele deixa muito grude, né? Na pele. E eu gosto desse grudinho. Mas eu senti que foi de uma forma que, quando você vem com a esponja, ela acaba movendo a base. Tipo, ela pega, gruda e tira um pedaço. Então é uma coisa que não ajudou muito. A única forma, realmente, que ele aplicou super de boa foi com a esponjinha na pele molhada. Que aí foi super simples. E eu acredito que, sim, ele seja um produto pra você aplicar dessa forma. Num apeio bem natural, assim. Mas ele tem um glow super, super bonito. Ele é bem brilhoso, assim. Ele não fica aquela coisa também tão natural quanto o outro iluminador dela em bastão. Que tem o negócio do hidratantezinho no meio. Isso foi mais ou menos da questão da aplicação. As sombras, né? Eu tive um julgamento ali sobre esses dois tonzinhos. Deu achar que eles não se complementam muito. Mas depois que eu apliquei no olho, eu vi que os dois ficam muito lindos juntos. E essa sombra mate, ela é super maciazinha. Super uniforme. Apesar de só ter uma sombra mate. Eu achei que ela esfuma muito bem pro tom da pele. E fica muito bonito. Realmente funcionaram muito bem. Aplicou com muita facilidade. Ficou muito bonito no olho. Gostei muito desse tamanhozinho, né? Super compacto. Fácil de levar. Pra quem, às vezes, sai com uma maquiagem mais basiquinha. Só com marronzinho. Depois quer adicionar um glitter. Sei lá, né, menino? Você tá ali no trabalho. Tu vai pra um happy hour. Vai encontrar um date ali. Por que não? Por que não? Why not? Achei super legal o tamaninho dela. E gostei muito da escolha de cores. Só o que eu falei antes é que eu acho que seria legal ter umas outras opções, sabe? Tipo assim, várias opções dessas palhetinhas pequenininhas. Uma, sim, que tem um mate mais básico. E uns tons bem vibrantes, assim, bem diferentes. Uma que talvez tivesse dois mates complementares, assim. E um tom brilhoso mais pondoradinho, assim. Uma coisa bem basicona. Talvez uma mais colorida. Enfim, ideias, ideias, tá? Né, eu usei ela pra disfarçar o probleminha que deu aqui no iluminador. Quando eu vim com corretivo pra aplicar a sombra. E nessa parte aqui do iluminador, ela super abriu. Ficou feia, não pegou. E aí, a sombra super veio aqui em cima. Então foi bem, bem legal. Porque eu consegui dar esse disfarce ali que eu tava precisando. E sobre os batons, gente. Eu achei, assim, as escolhas de cores bem legais. Eles são um pouco mais rosados. Mas eu acho que super combina também com essa palhetinha. E com a outra palheta dela também. Gostei que tem um tom mais claro. Um tom um pouquinho mais escuro ali. E um tom bem mais escuro. Mais vinho, assim. Todos eles têm um fundinho rosa que eu achei bem legal. Achei elas super bonitas. Super fáceis de aplicar. Bem fininho. Não é aquele batom que fica seco. Que você fica sentindo na boca. Então isso é bem legal. E agora, depois que eu dei o meu geralzão. Vamos pra questão de durabilidade. Que é o mais importante pra mim. Não adianta ficar bom só ali na aplicação. E depois, durante o dia, a gente vê que o quê? Que a gente tá triste, chorosa. Com o produto que não deu certo. E você sai da rua e volta. E você tá toda cagada. É um desespero. Então vamos pra toda essa parte. Mas antes, já deixa o seu like. Já se inscreve no canal. Já clica no sininho pra você não perder nada. Não esquece de seguir lá nas redes sociais. Que lá tem muito conteúdo, tá? Já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que fala sua amiga. Que é fã de Larissa Manoela. Que quer saber um pouco mais sobre esses produtos. Que que, né? Investe e que não investe. Porque a Titi aqui dá suco de realidade com muito close. E falando em close, vamos a eles. Vamos a eles. Que eu sei que vocês querem ver. Simbora. Eu vou começar com o Liquid Glow. Falei pra vocês da questão de aplicação. Que eu tive muito problema. Ele é um produto que, apesar de prometer que você não sente ele na pele. Eu senti sim. Principalmente aqui no bigode. Eu senti bastante ele. Agora, passando o dedo assim. Eu consigo sentir bastante que ele tá áspero, sabe? Tá esfarelando junto com a minha base. Ele ainda tá aqui. Mas a textura tá muito feia. Vocês vão conseguir ver aí. Que no bigode e no queixo, né? A textura tá muito feia. Muito feia mesmo, gente. Assim, tá grosso, sabe? Tá grosseiro. Tá marcando. Eu senti que ele acaba misturando um pouco com a base. Dependendo da forma que você aplica ele. Eu senti que ele fica... Realmente, a textura ao longo do dia foi ficando muito feia. Ela não manteve aquela coisa bonita daquele glow que tava no início aplicando. Sem contar que eu tive muito problema pra espalhar. Pra deixar ele bonito na pele selada, né? Eu entendo que não é um tipo de produto pra gente aplicar na pele selada. Mas eu gosto de tentar. Porque como eu falo pra vocês. Eu gosto de ter produtos que eu consigo usar de todas as maneiras que eu gosto de usar, né? Que eu me sinto confortável usando, que eu sinto que fica bonito. Porque não adianta também comprar um produto, investir num produto que você não vai conseguir usar do jeito que você gosta. E pra mim, eu senti que nessa área ele ficou muito cagado, muito feio. A textura tá feia, tá marcando essa linha aqui. E no bigode ele tá saindo completamente. E isso aconteceu também nas outras áreas do meu rosto. Aqui no meu nariz, né? Eu tive um probleminha que ele tá meio abertinho, que tá meio esquisito. Porque eu tive um probleminha na hora ali que eu comecei a suar e a base saiu do lugar. Enfim, problemas de não aplicar blindagem também dá nisso. Porque eu não aplico blindagem nunca quando eu tô testando durabilidade de um produto. Porque a gente não pode ter cheat. Então simbora. No nariz, gente, vocês vão ver também que a textura tá assim. Na pontinha ele tinha ficado meio abertinho. Porque eu vim com o pincel e depois com a esponja. E com o pincel eu senti que ele não dá pra aplicar. Não fica legal. A pontinha tá feia a textura. Eu sinto que ela não tá mais brilhosa também. Tanto quanto o meio aqui da minha sobrancelha, sabe? Não senti que aqui no meio ele marcou mais textura. Mas ele também não tá bonito. Não tá com aquele glow legal. A pontinha também tá marcado bem a bolinha assim, sabe? Você tem dificuldade de esfumar. E não tá bonito, sabe? Agora. É uma coisa... É um produto que ele não tá melequento nem nada disso. Ele acabou ficando sequinho. Não é uma coisa que você fica sentindo tanto. Tirando no bigode que eu fiquei sentindo o dia inteiro. Aqui, assim, ele não tá bonito agora, sabe? Mesmo que ainda tenha produto, eu senti que ele grudou e fez uma crosta. E mesmo que não esteja com essa sensação na pele, visivelmente é isso e não tá bonito. Nas bochechas, desse lado aqui, ele aplicou muito melhor, muito mais bonito. Porque eu vim direto com a esponja. E tem um buraco aqui na minha bochecha também. É porque eu fui cortar o cabelo, lavei o cabelo no salão, né, gente? Aquela coisa acontece nas melhores famílias. Eu senti que a textura também não tá bonita agora. Ele tá com textura acentuada, sabe? Tá marcado também. Não tá legal. Ele tá meio esfarelento. Não tá bonito. Do outro lado, que eu apliquei com o dedo e deu muito errado, tanto na pele molhada quanto na pele selada, ele tá muito feio. Muito feio. Essa área aqui, bem do lado, aqui na lateral do olho, que abriu, que eu falei, né, quando eu passei o corretivo e ele fez um bololô ali, tá bem feio. A sombra que caiu nele grudou também. Ficou muito difícil de, né, não conseguir tirar. E assim, gente, no geral tá muito feio. Parece que vai misturando um pouco ali com o pó. Mesmo com a base, eu senti que dependendo do que eu ia fazendo, assim, na pele molhada, né, eu senti que ele ia misturando. Então, o tipo de produto, eu acho que, ou pra você tentar passar embaixo da sua base, caso você consiga. Porque eu, por exemplo, tive vários problemas ali. Eu senti que a minha base aplicou. Inicialmente, parecia muito legal nessas áreas aqui. Mas na testa, no nariz, no bigode, deu vários problemas. Não ficou muito bonito. Mas eu acho que é o tipo de produto. Ou você aplica antes, nesse estilo da base. Ou numa pele bem sem nada, assim. Você passou um corretivozinho, veio com ele ali e é isso. Mas eu não acho que seja o tipo de produto que vale a pena. Eu acho que dá pra fazer isso, por exemplo, com o BT Glotion, da Bruna Tavares, que funciona muito, muito bem. Tanto antes, quanto em cima da pele, fica muito lindo. Ele é um pouquinho mais em gel. Eu sinto que a textura dele fica mais bonita na pele. Também eu gosto mais da cor dele na minha pele. Mas isso daí é só uma questão de, né, de gosto mesmo. No geral, eu senti muito isso. E eu acho que ele não tá bonito na pele agora. Então, não é um produto que você pode aplicar e ter certeza que você vai chegar em casa, por exemplo, e ele ainda tá lindo na pele. Pode ser que no meu tipo de pele não tenha dado certo? Pode ser. Mas eu não gostei assim. Talvez no colo ele fique super bonito se você aplicar, assim, bem nos ossinhos, assim. Eu acho que deve ficar bem legal, assim. Você vem com o iluminador em poda numa seladinha. Eu acho que vai ficar bem legal e vai durar. Mas pra aplicar no rosto, eu realmente não gostei. E principalmente não gostei dele ao longo do dia. A aplicação já foi difícil, mas ao longo do dia ele só foi piorando e foi ficando feio. A textura da pele não tá bonita. Eu tenho vários outros, né, que ficam muito melhores na minha pele. Tem muito mais durabilidade. Fica muito mais bonito. Então, pra mim, esse é um produto que não vale a pena. Não acho que você comprar ele só pra usar no corpo vale a pena, sabe? Você pode usar iluminador normal, diluindo o iluminador em pó que você tenha. Apesar da embalagem linda e tudo mais, isso é muito promissor. Ele não vale a pena porque, pelo menos na minha pele, principalmente nessa questão da durabilidade, não deu. Vamos pra palheta de sombra e olhar ela bem de pertinho, né? Eu apliquei todas as cores, até porque não temos muitas, temos três. Às vezes com uma palheta de seis eu aplico seis, né? Não ia conseguir aplicar essa aqui. Eu ia. Falei pra vocês que eu tive aquele pré-julgamento ali, né? Mas depois que eu apliquei, eu gostei muito. A performance dela foi muito, muito legal. E eu apliquei bem ela aqui. E, gente, ela tá bem bonita até agora. Bem brilhosa. O esfumado tá muito bonito. Não foi virando um bololô. Desse lado aqui, vocês vão conseguir ver que aqui embaixo eu dei uma choradela, menina. E aqui tinha um pouco de, até, acho que de iluminador. E abriu, né? Mas fora isso, eu também não passei nenhum tipo de corretivo aqui embaixo e tudo mais, pra gente poder ter uma durabilidade maior. Então, ela realmente acabou abrindo. Fora isso, eu achei que ela tá muito bonita ainda. Não craquelou. As sombras metálicas estão muito metálicas ainda. Um pouquinho menos, que ao longo do dia acontece mesmo. Às vezes a gente bota um pouco a mão e tudo mais. Dos dois lados, você super vê todas as cores ainda, sabe? Eu achei bem legal, bem pequenininho. Pra mim, eu só acho que poderiam ter mais opções de cores. Porque eu acho que aí atingiria muito mais gente, né? E estilos. Porque nem todo mundo vai comprar uma palheta que tem um basicão desse. Mas tem cores tão vibrantes como essa de metálicos. Porque pode não ser o gosto de todo mundo. Elas duas misturadas viram laranjinha. Lindo! Então, assim, sombras que super valem a pena. Vocês vão conseguir ver que é aqui embaixo também. Mesmo não tendo passado um corretivo, ainda tá presente a cor. Ainda tá do mesmo jeito. Não expandi, não ficou feio, né? Ela só é uma sombra que é tão macia que ela cai um pouco no rosto. E como esse iluminador, ele grudou. Talvez se eu tivesse sem ele, com iluminador normal, eu super ia conseguir limpar. Ela é uma palheta bem legal, bem pequenininha. E eu acho que dá pra fazer realmente um olhinho básico só com esse marrom. Dá pra fazer um olho mais tchá, tchá, tchá. Mas também não é aquela palheta que dá pra fazer um milhão de coisas. Ela é realmente aquele basiquinho pra você ter ali pra... Ah, eu tô no básico e quero adicionar um brilho porque eu vou fazer um negócio ali e aqui. Achei ela bem legal e ela tem uma qualidade bem boa. Sem contar que eu amei essa embalagem. Eu achei ela muito legal, muito bonitinha. E achei ela realmente uma palheta muito boa, que tem bastante durabilidade. Meus olhos estão super bonitos ainda. Nada saiu do lugar, nada ficou cagado, nem nada, nem aqui embaixo. Então, palhetinha muito, muito boa. Pequenininha, fácil de levar pra todo lado. E de muita qualidade, né? E vamos para os batons, que são os últimos produtinhos, né? Eu apliquei todos pra vocês verem as cores. Mas eu fiquei o dia todo com esse Muri. Foi o Muri? Acho que foi, né, gente? Já até me esqueci. Ele é realmente bem fininho, a sensação é bem boa na boca. Ele ainda tá bem aqui na borda, vocês vão ver. Mas o meio saiu praticamente tudo. Eu reparei, eu acho que vocês vão reparar também, no antes até. Uma partezinha ficou meio sem batom. Eu acho que foi porque eu carimbei uma boca na outra e isso aconteceu. Mas depois eu vim com mais um pouquinho de batom e super resolveu. E não ficou craquelento, não ficou seco nem nada. Ele saiu também, gente, porque eu lanchei. Eu comi igual uma cachorra louca. Minha mãe veio aqui em casa, menina. Então, assim, eu comi bastante com vontade e com talento. Então, ele acabou saindo mesmo e é super normal um batom ir saindo ao longo do dia. Não achei que ele saiu cagadalhaço. Tá lindo? Não tá lindo. Ele tá só a borda, né? Mas eu achei que ele até durou bastante. É um batom revolucionário, super diferente. Meu Deus, precisa dele? Não. Mas são batons bons, que tem uma qualidade legal, tem uma durabilidade legal também. E ficam super bonitos, tem cores super lindas, tá? Acho que você encontra mais baratos que duram bastante também e até mais. Sim, dica, Tracta. Tem batons muito bons que duram muito. Enfim, independente disso, eu tô falando desses aqui. E eles são batons bons. Eu acho que pra quem gosta, né, dessas cores e desse estilo de batom bem mate, mas bem fininho, vai gostar. Me lembra um pouco o da Nina Secret, só que tem mais pigmento numa primeira passada. Eu senti isso. Batons bons, super legais. O que eu achei mais legal dessa coleção que lançou, realmente foi essa palhetinha bem pequenininha, super bonitinha, fácil de carregar. E é isso, gente. Isso é tudo sobre lançamentos de Larissa Manoela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que eu posso ter ajudado vocês. Se sim, deixa o like, se inscreve no canal, clica no sininho. Não esquece de comentar aqui tudo o que vocês querem ver, o que vocês acharam. Se vocês tinham se interessado, queria saber mais. Um pouco, talvez, sobre esse liquid glow na pele, né? Por último, mas não menos importante, compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, aquela sua amiga que quer saber um pouco mais sobre isso, que gosta dela, quer saber o que investir e o que não investir, caso esteja interessado. Às vezes eu já te mando e falo assim, amiga, ai, preciso. Manda, manda, porque vai comprar negócio de liquid glow e não vai gostar. Então é isso, gente. Ó, agora eu vou me... Mas eu volto no próximo vídeo. Beijo.